Eu acabei de assistir ao documentário A Vida Depois do Tombo, claramente criado pra tentar mostrar o lado humano e recuperar um pouco da imagem da cantora Carol Cocá, pessoa mais odiada do Brasil. Ninguém no mundo teve tamanha rejeição que nem ela e nenhum BBB. A Vida Depois do Tombo é um documentário pobre em termos de narrativa, claramente tendencioso e que em vez de me fazer sentir algo positivo pela pessoa, serviu apenas pra me lembrar do comportamento terrível que ela teve há alguns meses. A ideia era mostrar o lado humano da Carol, a convivência com seus amigos, familiares, mas o resultado é uma série superficial e cheia de análises vazias e esdrúxulas, como comparar o Lucas com o pai dela. As pessoas com quem ela maltratou não participaram, os músicos com quem ela trabalhou não deixaram ela usar a música e no final eu fiquei com a impressão que era muito melhor se esse documentário não existisse e que a gente simplesmente já teria se esquecido da Carol Cocá. Esse documentário, no final das contas, só vai servir pra gente lembrar que um dia ela existiu. Era melhor não ter mexido no lixo. Tchau. Tchau.